Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que iluminou o meu chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Até aqui foi uma escuridão tão Dessas que nos faz ser sábios do mundo Vivi desilusão tão desigual Que vim dar a minha infância num segundo Nem sabes tu aquilo que fizeste Por mim e até por ti Quando chegaste Só sei que ao te ver tu reergueste O que em mim era suciza e desgaste Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que iluminou o meu chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Bem mais feliz agora, certamente Vou eu seguindo assim pela vida foda Não mais estarei sozinho Estou bem peruente Que o teu feixe de luz própria Me segue agora Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que iluminou o meu chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Tu és a estrela e eu sou Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que guia o meu coração Obrigado.